Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Neutrônico. Hoje eu volto a falar do osciloscópio da Rigol, o DS1054Z, e uma função muito interessante que é a parte de decoder em I2C. Para entrar em contato com o Neutrônico, você já sabe, é só enviar o e-mail que está na tela, leutronico.com.br Lembre-se, todos os vídeos do canal do Neutrônico estão separados em playlists. Para você entender todo o assunto que eu estou falando, assista a playlist desde o começo. Olha que interessante a tela desse osciloscópio Rigol. Se você não viu ainda essa playlist, vá ver essa playlist inteira. E olha, eu já fiz o unboxing e o review desse osciloscópio. Se você ainda não viu o unboxing e o review, clica nesse vídeo que está aparecendo aí agora e vai dar uma olhadinha nesse review. Muito bem. Você está vendo aí na tela que é possível ter a decodificação em vários formatos. Por exemplo, paralelo e no caso aqui do exemplo I2C. Você está vendo aqui embaixo a decodificação de todos esses pulsos, do canal que está no SCL e o outro canal no SDA. Aí ele consegue fazer decodificação do padrão I2C. Eu estou fazendo uma série aí de vídeos sobre um controle para áudio, né? Com o TDA 7468. E estou utilizando a IDE do Arduino, junto com o Arduino Nano, para comunicar com esse TDA 7468. Eu já fiz um vídeo aí, você pode dar uma olhadinha. É uma playlist, inclusive. Mas veja que interessante, olha. Lá no datasheet do fabricante, ele fala assim, olha. Você vai mandar o endereço, depois você manda o subendereço e depois o dado. E aí a gente pode mexer um monte de coisa nesse integrado. E é isso que eu estou fazendo. Então, olha, o subendereço que eu vou fazer hoje, uma demonstração, é o subendereço da seleção das entradas. Então, são esses bits aqui. E depois que eu selecionar a entrada, eu posso selecionar se eu quero a entrada 1, 2, 3 ou 4. Só mexendo com esses dois bits aqui. Simples, viu? Aí fica mais ou menos assim, olha. Eu mando o endereço do TDA 7468. Mando o subendereço que eu quero, então, fazer alterações na seleção de entrada. E o dado que eu mando é que eu quero mexer, selecionar a entrada número 2, em 2. E ele aparece aqui, em 2 é 0, 1. Vai aparecer aqui. Tudo isso em hexadecimal, né? Muito interessante, muito fácil isso daí, viu, pessoal? Só seguir o passo a passo aqui, quem tem seu osciloscópio, você faz com o pé nas costas. Então, o setup funciona mais ou menos assim. A gente usa dois canais. O canal 1, que é o amarelo, eu vou ligar no pino SCL, do TDA 7468, ou lá na saída do seu microcontrolador, que é o equivalente ao SCL. E o canal 2, eu vou ligar no SDA, tá certo? Depois, olha, você aperta a tecla alto e o osciloscópio vai deixar uma forma de onda aí na tela pra você. Normalmente, para um padrão I2C, mesmo que você não queira fazer automaticamente, você pode fazer manualmente. Olha, normalmente a escala horizontal é em 50 microsegundos e a escala vertical aqui, tanto do canal 1 ou 2, em 2 volts, tá bom? Depois a gente vai apertar a tecla Match. Essa tecla aqui, Match. E nesse menu Match que abre do lado, eu vou clicar aqui em Decode 1. No Decoder, eu vou selecionar aqui, nessa tecla Decoder, eu vou selecionar I2C, tá certo? E aí, no Decode, nesse menu Decoder, no Decode 1. Aí eu ligo, aí ele passa a fazer a decodificação e me dá aqui embaixo o resultado. É, não é muito complicado não. Algumas coisas que você tem que lembrar é que você precisa ajustar o nível do Trigger, né? Mandar fazer Trigger por I2C e não por Edge. Normalmente vai ser o Trigger aqui, ó. No menu Trigger. Em vez de colocar Trigger por Edge, ponha por I2C e ajuste o nível aqui para ele disparar direitinho para a tela ficar parada aí, bonitinho, para você enxergar. Tá bom? Olha, se você estiver gostando desse vídeo, dá aquele seu joinha. Inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, e já deixe o sininho ativado para você ser avisado toda vez que eu lançar um novo vídeo no YouTube. Tá bom, palancada, que eu vou mostrar para você como isso funciona. Me acompanhe. Então, você está vendo aqui, ó. Vou até pegar uma caneta aqui para não ficar com o dedo na frente. Você está vendo aqui o SCL, que é o canal 1, e SDA, que é o canal 2. Você vê que eu mudei o label, tá vendo? SCL e SDA. Eu mudo o label desse osciloscópio para os quatro canais. Você pode editar esse label. Então, facilita na hora de fazer uma análise. Você não está vendo nada aqui no momento. Ele está captando os dois sinais. E eu deixei aqui com 5 microsegundos. Eu vou pôr lá conforme eu recomendei, ó. 50 microsegundos. Aí. Muito bem. Agora, você está vendo aqui, ó. Quando eu aperto a tecla MATCH. Apertei a tecla MATCH. E aqui em MATCH. Eu vou apertar aqui DECODE. Tá vendo? Em DECODE está paralelo. Não, eu tenho que pôr aqui em I2C. Então, eu vou apertar aqui DECODE. Paralelo. E vou selecionar aqui, ó. I2C. Pronto. Então, agora você viu que está em I2C. O DECODE está OFF. Então, quando eu ligar ele, ele vai me DECODE ficar aqui embaixo esse sinal. 1. E já DECODE ficou, ó. W44. O que é esse W44? É o endereço que eu não estava encontrando. Que eu já falei no outro vídeo. O endereço onde está esse TDA 7468. Qual é o endereço dele no barramento I2C? 00 é o sub-errors. E 01 é o dado que eu transmiti. Ou seja, 00. Eu estou querendo mexer na seleção de entradas. E 01. Eu selecionei a entrada número 2. Porque a entrada 1 é 00. A entrada número 2 é 01. E assim por diante. Então, veja aqui um detalhe, olha. Em Trigger, ó. Está vendo aqui Trigger, ó. Está mexendo aqui Trigger, ó. Esse laranja. Se eu tiro ele do nível, não deixo ele no nível certo, aí já fica meio bagunçado. Está vendo? Então, você tem que ajustar o Trigger. Em Trigger mesmo, no menu, ó. Aqui em menu, o tipo de Trigger normalmente vai estar Edge, né? Quando você usa normalmente o cirruscópio, a gente põe em Edge, ó. Em Edge, ele fica assim meio instável. É porque você tem que pôr aqui o Trigger para I2C também. Ele tem essa opção também, tá? SCL no canal 1 e SDA no canal 2. Está vendo aqui, ó. O L Start. Quando ele estarta, ele capta isso daqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou fazer uma coisa muito legal. Está no canal 1. E eu vou trocar para o canal 2. Então, observe agora, você está vendo aqui na tela do computador, que eu estou escrevendo Input Select, ou seja, o dado 00, porque eu estou selecionando agora no subedres a seleção de Input, de entrada. E eu selecionei a entrada número 2, né? 01 é 2. E eu vou passar para a entrada número 3 do TDA. E eu simplesmente mando copiar isso daí. Está número 2 aqui, está vendo? 2. Observe aqui na tela do seu escópio. Quando ele acabar de compilar e carregar, vai mudar de 01 para 02. Terminou de compilar, carregou e decodificou. Agora eu estou na entrada número 02, que na verdade é a entrada 3, né? O Input 3. O código é 02, tá? É um pouquinho difícil, né? De entender às vezes esse negócio, porque está em binário, a gente colete para hexadecimal. Mas é assim mesmo. Vou voltar aqui na tela do computador. Eu selecionei a seleção, que isso aqui é o subedres, Input Select é o subedres. É o 00. E aí eu coloquei na entrada número 3. Vou colocar na entrada número 1. A entrada número 1 é 00. Novamente eu compilo e descarrega. Está compilando. Vamos olhar aqui a tela do seu escópio. Você está vendo que está na 02, vai passar para 00, porque é a entrada número 1 agora. Compilou, está carregando. Decodificou. 00. Agora está na entrada número 1 do TDA. Interessante esse sistema, né, pessoal? Você consegue decodificar, saber o endereço, todos os dados que eu transmiti. Transmiti o endereço, transmiti os subedres e transmiti o dado. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo.